Fala meu povo, Rafa GCL aqui, aproveitando que eu vou dar aula hoje, passei aqui na Semesh que é a loja justamente que eu comprei a minha guitarra, pra eu mostrar um pouco pra vocês ela é a concorrente direta assim da Guitar Center, que é a mais famosa aí de todas que todo mundo conhece, mas eu não conhecia, mas valeu muito a pena ela inclusive, da região aqui, ela é maior do que a Guitar Center, ela tem mais opções vamos lá ver, vamos conferir, estão preparados? tá aqui meu povo, vamos entrar logo, porque tá bem quente, então bora lá overview da loja, ó, parece a Centauro, tem aqui ali a sessão dos violões, já vamos entrar lá, não tinha entrado ali antes, aqui das guitarras, aí as guitarras, vou passar mais lento aqui pra vocês, se quiser pausar o vídeo, pra ver os preços aí, a minha guitarra é tipo essa aqui, ó, eu tava indo comprar essa e a que eu comprei ela é a mesma coisa que essa, só que muda a cor, né? ela vai tá entrando aí, é uma Michael Kelly HSS então, entrou na tela, olha aqui, a gente tem mais guitarras, olha a Gret lá, nossa, tô falando que aqui tem muita opção, cara, olha um tanto de guitarra, Jaguar, olha aquela, velho, 1500 dólares, ura, vamos testar ela, a Fender, eu testei uma Jaguar hoje, né? eu tava olhando bem as HSS, agora eu vou testar uma diferente, né? já comprei a guitarra mesmo, então, olha aqui, essa do Bahá, aqui do lado tem a bateria, o cara tava até falando que comprar um Taser e aí o cara ficou o dia todo aí, batucando, batucando, nossa, olha essa, mano, a gente vai testar essa vamos testar essa, olha aí, cara, olha aquela, quantas cordas, misericórdia ai, Vanessa, olha isso, mano, olha aqui, uma daquelas que eu, parecida com a que eu testei hoje nossa, essa é bonita, hein, essa Taser, hein, essas são as guitarras piano, mais piano, Yamaha olha lá, esse tamanho principal, hein, olha aí, vem se não é alegria da Badeira lá, o ponto do Mario Neve, vamos aqui com os teclados olha aí, olha aí, olha esse, mano, 2000 dólares tá aqui, eu não sei tocar, mas, ó, tá ligado também que fera, mano, piano, ó, aqui tem um piano métrico também, ó, nossa, Roland, a famosa, Scarlett, tá aqui, ó, interface de áudio, aqui eles gravam de certo, ó, o Maczinho ali rolando aqui é de acústico, ó, um tanto que, né, que é boa acústica aqui isola bastante lá, caraca, olha isso, mano, nossa, será que tem jeito de ligar caraca, caraca, é daqueles, esqueci o nome, é, esse aqui é um clássico, né, esses amarelinhos, tem vários, né, aí esse aqui é pra colocar no bumbo, né, ou também usar pra voz, né, com a voz bem aqui, certo, bem utilizada, muito utilizada, não só pra voz e bateria, mas pra várias outras coisas assim, ah, ó, esse aqui eu já toquei nele, ali são as interfaces, ó esse aqui é o que eu tenho, o iRig 2 já tem um vídeo antigo no canal dele, mas muito top aqui temos as caixas, quais aqui é, vários departamentos, várias áreas, olha que legal, ó, pra ter um workshop, um showzinho, ó, pra ter até alugar ali o sopro, ó, aqui tem uns livros de teoria, ó, ó, o sax, então, trompete, rapaz, os metais olha, não, olha isso, que louco, cara, eletrônico, nunca vi um trem desse, nossa, olha isso, mano, olha isso, ai papai, 3.800 dólares, caramba, olha, clarineta, trombone, trompete, tem tudo, cara, olha aqui, agora, das cordas olha que eu queria tocar, ó, um cello, hein, pra nós só soubesse, violino aqui são os cabos, tem vários tipos de cabos aí, diferentes pra vocês os baixos aqui, nessa seção, olha esse, mano caramba, caramba, olha esse baixo, que lindo aproveitar que parou aqui, ó, lá and eu vou a couper louder, um lá um pouco Jaguar 1649 dólares 1650 Caralho Tá estranho, cara 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 Tá estranho, tá estranho 8-string é tão estranho 8-string, man 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 Nossa, já vou testar esse aqui, já vim de cara e eu quero esse marte, olha lá, 600 do leito vamos testar, caramba gente, só vai dar tempo de testar esse marte Nossa, dá vontade de ficar aqui o dia todo, cara, devia ter vindo aqui antes, mas eu tenho que correr pra aula, mas só pra vocês terem noção, nossa, já toquei num desse, muito bom, e amarra De nylon, aqui a sessão, olha isso, mano, olha esse Epifone, ótimo preço, caraca, olha esse Iverness Yamaha, ó, tá caminhando, ó gente, tá caminhando, tá caminhando neles Olha esse, Michael Kelly, ó, mesma marca da minha guitarra, caraca, bonito, mano É isso, essa é a sessão dos violões Galera, eu peguei correndo esse Taylor aqui, nem vou afinar Nossa, olha isso, 1.900 dólares Nossa Caraca Caraca Mano, crazy, muito bonito E dessa forma, encerramos aí em alto estilo, testando um Taylor e um Martin Obrigado, gente, deixa eu correr pra dar uma aula ali, mas foi muito top Essa foi a loja que eu comprei, essa guitarra aqui, tá aparecendo na tela de novo Abraço, tamo junto, se inscreva no canal, e é isso, falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.